Uma jovem foi sequestrada por motorista de aplicativo durante uma viagem e a Natália vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Natália, bom dia. Oi, Loares, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Esse caso aconteceu na última quinta-feira, mas só agora, né, que a gente tá falando disso, porque agora que veio a tânata dessa história, importante, inclusive, a gente reforçar alguns pontos aqui, que a jovem prestou atenção em algumas coisas, mas em outras não. Então, por exemplo, quando ela chamou esse carro por aplicativo, ela até verificou ali o modelo do carro e a placa, estavam ok, mas a foto e o nome do motorista não eram a mesma pessoa e foi aí que tudo começou a dar errado. Vou conversar aqui com a Tenente Karen, que atendeu a esta ocorrência. Tenente, vamos contar como é que começou. Ela tava na porta de um shopping, chamou esse carro por aplicativo e lá dentro começou aquela questão das piadinhas, as perguntas ofensivas e ela percebeu que tinha alguma coisa errada, né? Boa tarde. De imediato, ele usou, boa tarde, ele usou que iria sair da rota, né, o período, era um período já de final de tarde, início da noite, que iria sair da rota por causa do trânsito, mas aí ele já começou, né, quando parou no semáforo, ele começou a fazer uso de droga, né, pelo que ela relatou e começou também com algumas brincadeiras ofensivas, né? Perguntou pra ela se ela fazia programas, enfim, a ofender mesmo essa moça. Com certeza. Ele perguntou quanto que seria, perguntou o preço, ela desconversou, falou que não fazia isso e ele prosseguiu. Quando ela viu que ele tava tomando distância do sentido que ela teria que ir, ela pediu pra parar, né, pediu que queria descer, que ela ia pagar ele e ele começou a falar, então, na paranoia, que ela tava hackeando a conta dele, que ele sabia que ela tava hackeando, que ele queria que ela devolvesse o dinheiro, que tinha tirado mais de 4 mil da conta dele e nesse momento ela teve certeza, então, que tava errado, que ela sequer entendia de que dinheiro que ele tava falando. Essa moça ficou tão assustada que começou a gritar, claro, qualquer um faria isso. Aí ele aumentou o volume do som pra que quem estivesse de fora não pudesse escutar, travou as portas e os vidros, ficou segurando ali, né, aquele botãozinho que trava os vidros. Num momento de desespero, essa moça puxou o freio de mão, conseguiu baixar os vidros e gritar pro socorro. Alguns motoqueiros, né, que estavam ali ao redor, motociclistas, perceberam o desespero dessa moça e começaram a acompanhar o carro, até que tudo parou aqui na porta do 42º Batalhão. Você tava chegando na hora? Estava aqui na hora. Na verdade, os motoqueiros foram essenciais. Eles perceberam e tiveram empatia também com ela. Acreditaram naqueles gritos? Acreditaram. Quando ela começou a gritar, ela nem sabe se ele chegou a ouvir os gritos por causa do barulho do som. Mas ela movimentou a mão pro lado de fora, ele ainda chegou a fechar a mão dela no vidro, né, tentando impedir que ela chamasse a ajuda. E os motoqueiros conseguiram, além deles, chamar outros motoristas, que foram essenciais também pra fechar as vias, pra ele não continuar na BR. Ele teve que entrar e eles fecharam ele de forma que ele parasse na porta do batalhão. Quando eles pararam aqui, você teve uma conversa com ela e teve uma conversa com ele? Ali mesmo você conseguiu perceber que ele estava errado? Ele falou que tava sendo roubado. Aí eu perguntei, como que você tá sendo roubado? Não, ela hackeou. Eu falei, pelo menos ela pegou no seu telefone? Aí ele falou, não, não pegou, mas ela tava transferindo o dinheiro. Ela tava alucinada. Então eu já soube que ele tava numa paranoia, né, que é característico do uso da droga. E quando ela citou o que ele tinha usado, não, ele tava usando, ela nem sabia que tipo de droga que era. Ela falou uma coisa curiosa, que ele tinha uma esponja de aço ali no bolso. Isso, ele tava com essa esponja de aço, tirou a esponja de aço, colocou algo amarelo e a gente entende, né, os usuários de crack usam isso também. É uma espécie, uma forma quando substitui o cachimbo. Então eu já soube que ela estava falando a verdade e ela contou com a sequência lógica, claramente, tudo o que tinha acontecido. E ele, ao mesmo tempo, falando coisas desconexas. Essa moça tem 18 anos, está em casa com a família, a Karen a visitou depois disso. Ela ainda tá muito assustada, esse homem está preso e agora ficou alerta. Ele estava usando a conta de uma outra pessoa pra poder trabalhar, o que é completamente errado. É, inclusive essa pessoa que aluga a conta, ela também tá sendo investigada pela Polícia Civil. E um detalhe muito importante é que ele também era motorista de aplicativo. Ele não era daquele aplicativo, mas ele tinha vários outros instalados no aparelho dele. Então ele era, estava usando pra esse aplicativo que foi o que ele aplicou, né, esse crime, ele estava usando de uma outra pessoa. E ela também vai ser investigada e deve ser responsabilizada pelos atos. Certeza, não pode, né, você tem ali, você passou por um processo, conseguiu se cadastrar e aí de repente você vai lá e aluga o seu perfil pra outra pessoa. Que outra pessoa? Você não sabe o que essa pessoa pode fazer? Nesse caso deu muito errado, esse homem acabou usando ali esse entorpecente, ficou muito alucinado, como a Karen disse, em paranoia. Não falava coisa com coisa, alegando que a passageira estava roubando um dinheiro dele, um dinheiro que estava na plataforma dele, no celular dele. É impossível fazer isso, fica preso agora, é a primeira vez que vai preso. E a gente sabe que infelizmente tudo causado por causa da droga e por uma atitude ilegal, uma atitude errada, né, Loares? É um absurdo um negócio desse, né, Natália? A gente percebe que infelizmente tá difícil, né? O próprio mercado, os próprios motoristas por aplicativos sérios deveriam criar uma forma de pressionar as plataformas pra ter um pouco mais de cuidado. Porque hoje em dia, eles sabem, né, muitos deles sabem, que na verdade, como tem passagem pela polícia, aquela coisa toda, não consegue ali se cadastrar e acaba alugando. Tem pessoas que anunciam, tem em sites e tudo mais aí, o aluguel aí de registro para trabalhar como motorista de aplicativo. Assim, Natália, como também, eu tô recebendo muitas denúncias do pessoal que trabalha por entrega, né, entregando mercadorias através de aplicativo que vem tendo muito problema, mercadoria que não chega, motorista que dá baixa ali antes sem entregar a mercadoria, que some com a mercadoria, que some com o pacote do empresário, do comerciante, ou seja, vem aumentando muito. E quando eles ligam, né, quando reclamam nas plataformas, eles simplesmente lavam as mãos. As plataformas só querem dinheiro, tanto do cliente quanto, às vezes, dos motoristas sérios, mas não dão suporte ali para quem tem problemas. Obrigado, Natália, parabéns aí à polícia.